Vitor Hugo, meu amigo, você tem razão, contrafatos e não argumentos, foi verdade sim, gente, foi verdade sim. Pena que a hipocrisia, o mimimi das fadas, né? E você, meu amigo Vitor Hugo, você não percebeu isso antes. Porque se você tivesse percebido, nós teríamos quebrado o castelo das fadas. Ao dar um selinho, ao dar um beijo lá dentro do reality, entendeu? Porque estavam pinchando a gente de tanta coisa que até você, que tinha a sua causa, tinha a sua pauta, e as fadas engoliram, né? Infelizmente.